Qual foi a matéria mais legal que você gravou no Pânico, o que você acha, Charles? É... a matéria mais legal do Pânico? É. Que vocês assistiram, né? É. Acho que sim. Foi na... algumas, né? Porque isso a mais legal foi do meu aniversário, que a Sabrina e as Pânico Cast fizeram. Foi legal mesmo, é verdade. Foi a maior emoção. Foi muito legal. Foi a maior emoção. Você ficou emocionado? Isso, em 2010, no parque lá em Hopi Hari, em 2010, que eu fiz 20 anos. E em 2012... não, foi pra RGTV. Porque o aniversário foi demais. Em 2012, na... que vocês foram pra Bandeirantes. Foi na minha casa. Foi muito legal. Minha mãe estava viva. Eu lembro da tua casa, é verdade. Eu lembro. Eu adorei aquele do Hopi Hari. Foi muito bom, com a Sabrina, né? Isso, porque... E ele tentou namorar a Sabrina nessa época. É mesmo? Não tentei namorar a Sabrina, não, porque a Sabrina... Que caralho, Charles? A Sabrina é minha amiga de coração, tu sabe, né? Você sabe disso. Ah, eu sei, meu caralho. Eu lembro que você quis namorar. Não, mas... E a Dani Bolina? Você tentou namorar a Dani Bolina? Não, porque a... Qual paniquete você tentou namorar, Charles? Fala pra gente. A Fernanda Lacerda Medigata. Eu tenho o sonho de namorar ela. Você tem? Lógico, porque eu tenho muita amizade. Você quer passar a manjuba nela. Eu tenho muita amizade por ela, pela Medigata. Você ficaria pelado na frente dela? Não sei, eu já... Com o piru duro. Aguarde, confia. Tá, aguarde. Vamos aguardar. É melhor. Caralho, eu adoro. Aguarde, confia. Vamos aguardar. Aguarde, confia. Melhor a gente aguardar, é verdade. Aguarde, confia. Agora, o Confuso, qual paniquete você achava a mais linda lá, Confusão? A mais de todas que eu gostava. Mas essa aí que faz aniversário hoje, nossa melhor amiga. A cada dia. Você era louco por ela? Mas, às vezes. Bastante louco. Como que é, às vezes? Eu era louquinho por ela. Eu era louco por ela.